Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Ufa, o Grêmio voltou a vencer. Não, não jogou bem, não foi uma boa atuação, mas voltou a vencer. Precisamos ser coerentes. O que é que eu passei a semana inteira defendendo? Que contra o Cuiabá a obrigação do Grêmio era a vitória. Se ia jogar bem, se ia jogar mal. Bom, depois do jogo a gente viria aqui no YouTube para discutir, mas o principal era vencer. Bom, o Grêmio venceu e nós estamos aqui no YouTube para conversar sobre esse jogo. O que é que deu certo? O que é que não deu? O que o torcedor gremista pode tirar de conclusão dessa vitória 1x0 contra o Cuiabá? E vai um spoiler, tem bastante coisa para a gente concluir dessa vitória do Grêmio. Eu fiz um resumo do vídeo aqui embaixo na descrição e você observa que o vídeo está quebrado em tempos. Cada um desses quadradinhos aqui embaixo tem um assunto. Você pode navegar direto pelo assunto que você preferir. Pessoal, os pedidos são aqueles de sempre para que vocês se inscrevam no canal, deem essa moral. Passamos os 16 mil inscritos por aqui e o like. Deixem o like no vídeo porque isso ajuda bastante e não custa nada. É bem tranquilo. Só deixar o like que vocês já estão dando uma bela força. Tá certo? Então vamos lá. O time do Grêmio que entrou em campo foi esse aqui. Vamos começar a explicar o que o Filipão pensou. Primeiro, uma linha defensiva sem Jeromel e Kahneman é uma linha que precisa de proteção. E a zaga do Grêmio teve essa proteção durante boa parte do jogo. Especialmente o primeiro tempo. O primeiro tempo do Grêmio foi legal, tá? Não foi espetacular, não foi exuberante, não foi maravilhoso, mas foi legal. Depois eu vou dividir bem os dois tempos para explicar as diferenças para vocês. Mas entrou em campo desse jeito. Essa linha defensiva, Rafinha na esquerda, que foi bem. Wanderson na direita. Os dois volantes, Thiago Santos com o Vigia Sante, que fez uma estreia ok. O Maicon mais adiantado, pelos lados do Douglas Costa e o Alisson. Aliás, ótimo. Primeiro tempo do Douglas Costa. No segundo caiu um pouquinho. E o Borja na frente, tá? Esse aqui que vocês estão vendo foi o desenho do Grêmio no 4-2-3-1. Quero dividir, tirar o campinho e colocar alguns números do SofaScore para vocês, o jogo em dois tempos absolutamente diferentes. E vocês vão perceber que não tem a ver só com posse de bola, tá? Tem a ver realmente com aproveitamento, com estratégia e com desempenho. Primeiro tempo do Grêmio foi legal. Como eu disse há pouco, não foi exuberante, não foi um show, não foi maravilhoso, mas o Grêmio finalizou, o Grêmio criou. Além do gol do Borja de pênalti, pênalti que pra mim foi bem marcado, o Grêmio teve outras duas boas chances com o Borja, uma que ele bate pra fora e outra jogadaça do Douglas Costa pela direita. Ele cruza, o Borja cabeceia e o Walter faz uma grande defesa. E vocês estão vendo que os chutes do Cuiabá foram todos chutes prensados, chutes desviados. Dois chutes pra fora do Cuiabá, um deles com algum perigo, não muito, do meio campista Pepe, no finalzinho já do primeiro tempo, tá? O Grêmio foi melhor no primeiro tempo. No segundo, bom, aí realmente não foi legal. O Grêmio recuou demais, o Grêmio chamou demais o Cuiabá, pesou a parte física, tá? 36 graus em Cuiabá, realmente temperatura muito acima da média. Parada técnica pra um jogo à noite não é todo dia que se vê, né? Cuiabá tem uma hora menos na comparação com o Porto Alegre, mas ainda assim, um jogo à noite, parada técnica chama atenção, muito calor, umidade muito baixa, tudo isso pesa, tá? Mas também pesou, por exemplo, a entrada do Jean-Pierre, que não conseguiu fazer o que o Maicon fazia, ou até o que o Lucas Silva tentou fazer durante pouco tempo que esteve em campo. O Jean-Pierre entrou e não foi legal a entrada dele, o Grêmio piorou no segundo tempo, o Cuiabá atacou e aí no segundo tempo Chapecó precisou fazer uma defesa maravilhosa de mão trocada, o Cuiabá mandou bola no travessão. Então o segundo tempo do Grêmio, gente, foi... Olha, eu vou classificar como sofrível, tá? Segundo tempo do Grêmio foi muito ruim. Então a divisão desses dois tempos que a gente tá vendo aqui, ela realmente precisava ser feita. E essa divisão, ela é representada nesse cara aqui, que eu acabei de destacar, Douglas Costa. Primeiro tempo do Douglas Costa, muito bom, muito bom. Talvez, eu posso ser traído pela minha memória, mas talvez o melhor jogo do Douglas Costa, o primeiro tempo, desde o seu retorno ao Grêmio. Participativo, indo pra cima, buscando um contra um, não necessariamente o drible, mas aquele tapa na frente pra buscar na velocidade, dando assistência, aqui a quantidade de passes precisos que ele tentou, poxa, durante um tempo foi interessante. Participativo, como eu mencionei, com bola longa, precisão de 100% em bola longa, o cruzamento preciso que ele acertou foi aquele que eu mencionei pro Borja, que o Walter fez uma grande defesa. No segundo tempo, ele fez isso aqui, caiu demais. O Jean-Pierre associa muito jogo pro seu lado esquerdo, o Douglas Costa ficou isolado na direita, o Grêmio jogou pouco por ali, no segundo tempo, realmente, o Douglas Costa não foi bem. Agora, o Borja que a gente tá vendo aqui, esse foi bem. Participativo, se movimentando o campo inteiro, se a bola não chegava na área, não tem problema, ele saía da área pra buscar, dava sequência às jogadas, finalizou a gol pra fora, bloqueado, gostei da participação do centroavante Borja no jogo. Também gostei disso aqui, ó. Rafinha na lateral esquerda. Gente, eu não acho que o Rafinha seja assim, ó, pra exagerar bastante, tá? Eu não acho que o Rafinha é um cara de seleção brasileira, não, longe disso. Mas, cara, na lateral esquerda, ele precisou de um jogo. Cara, pode ser o Cuiabá do outro lado, não tem problema, mas o Cortes não consegue jogar bem nem contra a Chapecoense. Então, cara, o Rafinha na esquerda é outro tipo de futebol. É qualidade, é o cara que levanta a cabeça, é o cara que vai distribuir. Não acho o Rafinha essa bola toda maravilhosa. Pra mim, ele teve um jogo nota 6,5, tá? Foi a cotação que eu dei pra ele na transmissão da Rádio Guaíba. Mas 6,5 pra uma posição no Grêmio, em que o Cortes, quando joga, é nota 3. O Diogo Barbosa, quando joga, é nota 2. Um cara 6,5 sobra. Então, eu realmente gostei do Rafinha como lateral esquerdo. Acho que ele foi muito bem. Também gostei, de novo, não achei exuberante, não achei maravilhosa a atuação, mas gostei da estreia do Vijaçante. Também foi participativo, não se escondeu atrás da marcação. Isso é muito importante pra um meio campista. Errou alguns passes ali de bobeira. Normal, gente, nervosismo. Ele tem 24 anos. Era estreia dele no time do Grêmio. Ele não tem entrosamento com os demais jogadores. É natural que ele vai levantar a cabeça e procurar os companheiros de Serro Portenho, não do Grêmio. É normal isso, tá? Mas pra uma estreia, eu achei ele bem. Primeiro tempo mais colocado pra esquerda. No segundo tempo, como o Jean-Pierre preenchia a esquerda, ele passou a jogar mais pela direita. Eu gostei, achei boa. Achei uma atuação razoável. Mas pra uma estreia, boa impressão que deixou o Vigia Sante na largada, tá? Então eu falei bem do Vigia Sante, eu falei bem do Borja, eu falei bem do Rafinha, eu falei bem do Douglas Costa do primeiro tempo, mas não foram só flores, tá? Eu preciso falar que o Jean-Pierre entrou mal no jogo. Eu preciso falar, já disse e reitero, que o segundo tempo do Grêmio foi sofrível. Uma estratégia muito pobre de chamar o Cuiabá e não conseguir iniciar o contra-ataque, não conseguir reagir à iniciativa do fraco time do Cuiabá. Vejo que o Grêmio explorou pouco o lado do Wanderson, forçou muita jogada com o Rafinha e Alisson e no segundo tempo, especialmente, podia ter jogado muito mais com o Wanderson pela direita, o Grêmio não fez isso. Então o Grêmio apresentou vários problemas também, tá? É um jogo que dá pra tirar coisas boas, como eu falei no começo do vídeo, mas dá pra se fazer algumas críticas bem pontuais e bem importantes ao que o Grêmio poderia ter rendido mais e acabou não rendendo. Mas pra terminar e pra encerrar com aquilo que eu busco sempre, que é coerência, tá? O Grêmio precisava ganhar. A vitória era inegociável. A vitória era inadiável. A vitória veio. Lá em dezembro, o Grêmio tem que olhar pra trás e ver, bom, onde é que nós jogamos bem? Onde é que nós jogamos mal? Onde é que nós erramos? O que é que não podemos repetir de erro daqui pra frente? Lá em dezembro, tá? Até lá, o Grêmio tem que ganhar. Foi o que eu disse ao longo de toda a semana e busco essa coerência agora. Ganhou! O Grêmio tem que aproveitar a vitória, respira, diminui um pouco a distância pro décimo sexto lugar. A situação ainda é complicada, a tabela ainda é difícil, a situação ainda é tensa, mas o Grêmio deu uma respirada, que nesse momento pode ser muito importante e pode fazer bastante diferença. Nos próximos dias, a gente volta pra projetar o time que vai entrar em campo na próxima rodada. E olha, tem muito desfalque, viu? Michael lesionado, Lucas Silva lesionado, Thiago Santos suspenso. Tem muito problema o Filipão pra montar esse time do Grêmio. O Wanderson suspenso. Tem muito problema o Filipão pra montar o Grêmio pra próxima rodada. Mas isso é assunto pra um outro momento. Valeu!